Então, estou andando pelas ruas de Gisborne, um dia antes do show do Tom Impala, estou indo comprar comida no mercado, para comer amanhã na fila do show, achei ridiculamente organizado o evento, foi na tenda principal, ninguém soube informar nada, não souberam me informar os ônibus, não souberam me informar nada, bem que as casas, é uma cidade calma, as casas são bonitas em inglês, mas a cidade é vazia, está todo mundo lá no acampamento do show, e o show em si não é lá no acampamento, é em outro lugar. Se, pelo que eu li no caderno, o guia do show, apenas às quatro da tarde saem os ônibus, então eu acho que eu vou a pé mesmo, mesmo que demore duas horas de caminhada eu vou a pé, então assim que é o Gisborne, uma cidade tipicamente inglesa, muitos maoris aqui, odeio maori, maori é uma raça maloqueira, igreja. E o meu vídeo está travando, que maravilhoso, do hotel até o centro, meia hora a pé, na Gladstone Road, isso aqui é um hotel chique, tem que estar com a piscina, deve ser uns 250, a diária. Pagoso. A senhora fica travando.